Se as lutas se aproximam O segredo pra vencer É não recuar Se a caminha der cansa a ti O segredo pra vencer É não desanimar Neste deserto causticante O segredo pra vencer É você confiar No currículo do Senhor Um filho jamais desprezou Mesmo só em meio às cinzas Deus não lhe abandonou Eita Deus, maravilhoso É só Deus Imutável, perfeito e soberano É só Ele Santo, santo, santo Nós tivemos ontem aí, pastora Uma situação Muito complicada com relação As redes sociais mais solicitadas Que é o Facebook, o Instagram E o WhatsApp Que parou Ontem depois de meio dia Meio dia e quarenta Parou tudo E você viu o desespero do povo Viu, pastor? Já pensou, pastor? Foi Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que só Deus faz as coisas perfeitas É verdade O homem não faz, irmãos Tudo que é feito pelas mãos dos homens tem falha Tem defeitos, né? Então somente Deus é perfeito E Jesus Cristo disse isso Bom e perfeito é só Deus Disse Jesus E nós queremos trazer uma mensagem hoje Para falar sobre esse Deus perfeito Que tem cuidado da sua vida Tem cuidado da minha vida Tem cuidado das nossas vidas O nosso Deus que tem sido Meu Deus, não tem nem palavras, pai Para decifrar o que o Senhor tem sido Quanto o Senhor tem sido maravilhoso O Senhor tem sido tremendo em nossas vidas, né? Todos nós sabemos que Deus tem Nos enchido de bênçãos gloriosas E nós louvamos o nome dele E agradecemos por isso E é por isso que nós vamos trazer essa mensagem Para o seu coração Abra o seu coração Para receber uma mensagem do céu para a sua vida Você veja bem que no capítulo 15 Do evangelho de João Jesus diz Não foi vocês que me escolheram, não Fui eu que escolhi vocês Porque irmãos Vamos ser sinceros Se dependesse de nós Dificilmente escolheríamos a Deus Mas foi Deus que nos escolheu Porque foi Ele que nos fez A sua imagem e semelhança Deus, Ele Traçou um plano Para a vida de cada um de nós Um plano maravilhoso Um plano perfeito E Ele nos ama De uma maneira tão extraordinária Que nos deu Seu Filho unigênito Senhor Jesus Cristo Para na cruz Mostrar o seu amor Por cada um de nós E é exatamente Nesse amor Que eu quero que você pense Durante esta mensagem Nós gravamos uma mensagem Dizendo que nós Não podemos viver sem Deus E essa é uma grande verdade Nós sem Deus Não somos nada Imagine a gente Nesse mundo conturbado Nesse mundo que traz Tanto de sabor Tanta tristeza Se nós vivêssemos sem Deus Como seria difícil? Você já pensou A sua vida sem Deus? Como ela seria? Você já pensou Se de repente Você não tivesse Deus Para recorrer Para você orar Para você dizer Para Deus Deus Olha aqui para mim Pai Tem misericórdia de mim? Aleluia Se você não tivesse Deus Como seria a sua vida? Como seriam os seus dias Nos momentos de solidão De dor De tristeza De sofrimento Seriam terríveis Aleluia Deus ele é totalmente perfeito A Bíblia diz Que o caminho de Deus É perfeito Salmo 18 Versículo 30 A palavra de Deus Diz que tudo de Deus É perfeito O seu amor A sua lei De Deus Tudo que vinha da parte dele Vem cheio de perfeição E nós Filhos de Deus Somos aconselhados A buscarmos a perfeição Nos assemelhando A pessoa de Jesus Cristo Como está em Mateus 5 48 Tal como discípulos Seguindo os passos Do mestre Assim os crentes Devem agradá-lo Buscando sua perfeição E através do agir Do Espírito Santo O cristão É aperfeiçoado Conforme Jesus Passando a viver Pela fé No seu perfeito amor Há também Muitas outras passagens Em que a palavra Perfeito aparece Com um sentido De retidão De maturidade De buscarmos Sermos justos Perante um Deus Que é justiça pura Em algumas traduções Noé e Jó For exemplos Aparecem como perfeitos Por causa da sua justiça Da sua retidão Perante Deus Perante os homens Aleluia Mas como todos os outros Eles também pecaram Somente Jesus Cristo Foi perfeito Em tudo Somente ele cumpriu A lei Somente ele conseguiu 100% Agradar a Deus Aleluia Temos que procurar Nos refugiarmos Em Deus Para termos Os cuidados De Deus Veja o que diz O Salmo 18 Versículo 30 Este é o Deus Cujo caminho É perfeito A palavra do Senhor É comprovadamente Genuína Ela é o escudo Para todos O que nele Se refugiam Aleluia Você viu aqui A palavra está dizendo Que Deus É um escudo Para todos Que nele Se refugiam O que é um escudo Irmão O escudo É um instrumento De batalha Que fica à frente Dos seus órgãos vitais Protegendo o seu rosto Sua cabeça Protegendo o coração E os órgãos vitais Está dizendo Que Deus Nos protege Nos guarda Ele é escudo Para quem Se refugia nele Aleluia Sabe o que é Que a Bíblia diz Se refugiar A Bíblia está se referindo Aquele momento Em que você está perturbado Aquele momento Em que você está triste Aquele momento Que você não está Encontrando paz Na sua alma No seu coração E você busca em Deus Essa paz Que o mundo Não pode lhe dar Você diz Oh Deus Tem misericórdia de mim Pronto Você está fazendo Exatamente isso Usando Deus Como escudo Ele vai à sua frente Senhor fica aqui Me guarda Me protege Aleluia E isso nos traz Confiança Para enfrentarmos Esse mundo Quantas vezes Você disse para Deus Senhor Chega aqui Pai Toma conta de mim Não deixa eu sozinho Aqui não Porque eu não aguento Oh glória O amor de Deus Ele é aperfeiçoado em nós 1 João 4 Dessa forma O amor está aperfeiçoado Entre nós Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Porque neste mundo Somos como ele Aleluia Aperfeiçoados no amor Somos como ele E esse amor de Deus Ele não traz medo Hoje nós vivemos Num mundo de muito medo Todas as casas Com câmeras De circuito fechado Com cerca elétrica Com concertina Muitas casas De pessoas Que tem condições Com guardas Armados na porta Toda essa segurança É as pessoas Buscando uma maneira De dormirem Mais tranquilas Mas não esqueça Que nós não estamos livres Dos pensamentos Que nos levam Às tentações Não estamos livres De um infarto De um derrame cerebral É verdade irmãos? Nós sempre estamos No meio De uma batalha Aleluia Nós somos frágeis Pequenos Mas quem é que nos guarda De verdade? Deus Aos meus anjos Darei ordem Ao teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares Salmo 91 Esse Deus É que nos guarda Nos protege E nos faz felizes E nós temos que ter Essa certeza Que esse Deus É quem nos dá paz Olha o que diz 1 João 4,18 No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor Expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor Sabe o que essa palavra Está dizendo? O medo Torna Deus Um castigador Um juiz cruel E ele não é isso A palavra de Deus Diz que ele é amor Diz que ele é O nosso melhor amigo Que ele nos deu O Espírito Santo Para morar dentro de nós Então esse amor A Deus E o amor de Deus Por nós Expulsa o medo Nos dá segurança Para vivermos De acordo Com a vontade Santa do Senhor Nosso Deus Viva isso Na sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos agora Fazer uma oração E nessa oração Nós vamos exatamente Dizer para Deus Soberano Pai Aleluia Eterno e poderoso Deus Sim meu Pai Senhor Nós agradecemos Pai Pelo sacrifício Santo de Jesus Cristo Sim Jesus Agradecemos Deus Porque nós sabemos Pai Nós temos a plena convicção De que o Senhor É amor Pai De que o Senhor Nos compreende De que o Senhor Tem derramado Suas bênçãos Sobre nossas vidas De uma maneira Tremenda Extraordinária Deus nós queremos Hoje pedir Que o Senhor Intervenha com seu amor Com seu poder Na vida de cada um De nós Nos dando a direção Nos dando Pai Acima de tudo A certeza Do teu amor Do teu carinho Da tua bondade Da tua misericórdia Deus Nós sabemos Paisinho querido Deus amado Que em ti Há amor puro Pois tu és O próprio amor Abençoa Paisinho A vida de cada um Que está nos ouvindo Agora Os teus filhos E filhas Aqueles que estão Angustiados Temerosos Passando por tantas lutas Paisinho Senhor Enche o coração Do teu povo De paz Traz a paz Que excede Todo entendimento Porque é isso Que nós pedimos É isso Que nós agradecemos Porque tu tens sido Pai Santo Pai maravilhoso E nós louvamos O teu nome Meu Pai E agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem feito Muito obrigado Senhor Abençoa a todos No nome Santo de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Glória a Deus Muito bem Meus amados Hoje terça-feira Dia 5 de outubro A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar E mais tarde Tem fonte dos que clamam Hoje é terça Tem fonte dos que clamam Depois do pocil de Jacó Uma fonte inesgotável Pastora Jossanete E Adriana Carina Missionária Adriana Carina Fiquem na paz Fiquem com Jesus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Compartilhe Inscreva-se no nosso canal Marque aqui embaixo O sininho Para você receber as notificações Deus abençoe a sua vida Deus lhe deu uma terça-feira Muito abençoada Em nome de Jesus Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti